E tamo de volta com o último BRT pra casa. Vamos botar uns personagens aqui pra fazer umas missões. Eu esqueci de mandar os caras com cobertor pra não passar frio. Agora já era. Vamos lá. Vamos partir com o nosso trem. Vamos tentar chegar em Nisdeldinsky nesse episódio aqui. Caramba, os soldados estão todos com frio, mano. Será que tem como dar algo pra eles? Pra diminuir o frio? Café? Não, café não ajuda com frio, não. Ajuda na eficiência de trabalho. Eu acho que eu vou dar uma parada aqui. Deixa os caras terminarem a busca na floresta em Catarma. Eu mandei eles com todos os perks aqui. Caçador, sobrevivente, herbalista. Ih, estabanado, mano. Ele caiu e ficou... Ih... O cara ganhou doença porque ele caiu e ficou molhado. É um idiota. Tá, volta todo mundo pra cá. Aí é foda, né? Já tem um doente. Pronto. Aqui tem uma casa pra vasculhar. Vamos vasculhar ela. Já tá começando a ficar extremamente frio no jogo, galera. Extremamente frio. Revistamos o local. Tinha muito metal e bastante combustível. Vamos lá. Tchu-tchu. Ah, queria agradecer muito vocês que estão assistindo os vídeos do canal, né? É... É muito legal ver... Ver que vocês estão curtindo o jogo. Eu também tô curtindo. Por isso que eu tô trazendo ele pro canal. É você, você, você. Os caras tão tudo doentes por causa do frio. Aí é foda. Aí é fueda. Ah, quem pode trabalhar com a senhora aqui? Esse aleatório aqui. Vai lá. Trabalha com a mulher aqui. Ah... Alguém o pôr de nível? Eu tenho ponto pra colocar? Nenhum. Batedor, engenheiro, granadeiro, médico. Rapaz. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Vontade e forma? Ah... Vontade e forma? Eu acho que ele tem que ser granadeiro. Ele tem que ser granadeiro. Beleza. Tenho mais um granadeiro agora. Será que eu vou conseguir dar conta do... Nossa, tá menos dois graus o trem, cara. Caramba, trem. Eu vou ter que melhorar aqui. Vou criar uma fornalha aqui. Pra gente não ter problema de frio aqui. A cozinha também, tá menos... Nossa, a cozinha tá foda também, cara. Aqui tem isolamento, mas a cozinha, ela é muito... Muito quente. Vamos deixar esses caras trabalhando aqui. Vamos tirar dois caras daqui. E botar eles pra trabalhar na cozinha. Pronto. Tem que proteger os lugares do trem que ficam super frio, né? Vou tomar tiro de metralhador. Beleza. Trabalho em progresso? Como assim? Nossa, olha que merda. Eu não designei ninguém, não. Ué, tá terminando... Por que eu não designei ninguém pra cá? Nossa, não terminou isso aqui? E... Pera, o que que tá acontecendo? Tá bugado isso? Liga aqui. Eu acho que esses caras aqui já terminaram o negócio que eu mandei, não? Já? Pronto. Bota esses caras aqui agora. Vamos lá. Por algum motivo não terminou o negócio aqui. Agora terminou. Termina, caralho. Mano. Bugou. Tchau. Vamos partir com o trem. Simplesmente bugou o negócio do trabalho ali. Não dá nem pra ligar nada aqui. A cozinha é fria mesmo e é isso aí. O trem tá todo congelado. Só os lugares mais tranquilos que estão de boa. Eu não sei se eu vou dar uma olhada aqui. Talvez eu deva dar uma olhada. Só que tá menos 2 graus aqui. Se eu botar o pano, fica menos 1. Talvez eu deva olhar ali. Zelador invasor. Talvez eu deva... Vamos lá. Pronto. Leva carvão e pano junto. Aí! Você chega nos arredores de Nis... Seus soldados parecem cansados, mas você sabe que enfrentarão os vermelhos de novo se precisar. Voltando-se para seu conselheiro, você discute o destino da Maria de Mendova e sua família. Major, o que você decidiu? Acho que devemos parar agora, antes de chegarmos à estação. Se forem da realeza, talvez a família tenha uma chance. Eles podem ir daqui até a próxima parada sem chamar a atenção. Eu vou seguir as ordens. Eu vou seguir as ordens. Eu vou seguir as ordens. Langer dá um sinal de resignação. Como queira, Major. Seram muito sinceros, Langer. O Langer tem razão em se preocupar. Com a família. Mas eu definitivamente vou levar essas pessoas comigo até o final. Eu acho que elas estão mais seguras comigo, por incrível que pareça, do que se elas estiverem jogadas por aí. Isso não faz sentido. O esquadrão está se recuperando ainda? Quem está se recuperando ainda que não pode ir ali e fazer uma missão? Esse cara, ele tem invasor. Eu vou tirar ele daqui. Espera aí. Sai. Pronto. Esse grupo aqui agora vai ali pegar madeira. Agora vamos tentar melhorar aqui a cozinha. Vamos lá. Vamos construir uma fornalha aqui, pelo amor de Deus. O que foi que a gente descobriu aqui? Aê, terminou o upgrade do vagão. Propagação de doença. Está de sacanagem, né? Major, temos um problema. Vários soldados relataram se sentir mal nos últimos dias. Todos têm os mesmos sintomas. Venha comigo. A hipótese de haver um surto de alguma doença é assustadora, pois você sabe que seria praticamente impossível conter a situação nas condições em que vivem. Soldados amontoados por meses em espaços frios e fechados, com poucos alimentos frescos e poucos suprimentos médicos. Você e Langer andam até um dos vagões no qual os soldados sofrem silêncio. Tossem, tremem de febre e se encolhem. Febre tifoide. Podemos tentar impor regras de higiene mais rigorosas. Nessas condições, não terá efeito algum. Também podemos dar fim a água e alimentos infectados e isolar os doentes. Diria para deixá-los em quarentena. Essas medidas devem impedir que doença se propague. Isso vai destruir minha comida? Eu vou estabelecer regras de higiene, tá? Depois de um debate, as regras são definidas. Será proibido compartilhar pratos, utensílios e roupas. Todos os soldados deverão lavar as mãos sempre que possível. É difícil seguir as medidas por conta da problemática distribuição de água limpa. Não há uma quantidade suficiente de roupas nem condições para lavá-las adequadamente. As pessoas tentam usar apenas seus itens pessoais. Mas até essa regra é logo esquecida. A doença se propaga. Embora se resolva relativamente cedo, o surto de febre deixa uma grave marca em seus soldados. Caramba! Doença grave, mano. Tá bom. Tipo, se curou. Pelo que parece, os caras estão se curando. Uai. Uai. Esse cara aqui conseguiu. Não tem atividade aqui? Ih, tá bugado. Ih, galera. Olha o que aconteceu. O esquadrão concluiu a parada. Ah, agora foi. Nossa, tava bugado aqui. Conseguimos bastante pano. Ótimo. Pano a gente vai usar pra um monte de coisa. Aqui na floresta já era. A gente completou... Parece que não tinha nada na floresta. Aparentemente. Olha só o vagão. Deixa eu ligar aqui o aquecedor aqui. Agora sim. Torta de maçã. Pesquisa culinária. Gulache. Hum. Vamos pesquisar gulache? Quem é um cozinheiro bom? Esse cara aqui. Acho que eu vou colocar só ele como pesquisador aqui de comida. O gulache é o que a gente usa pra tirar a desnutrição dos soldados quando precisa. Beleza. Esse cara precisa de... Acho que forma, né? Pra ser fuzileiro. A gente tá quase na missão final do local. Eu tô ansioso pra... Pra ver se a gente consegue fazer sem eu tomar uma surra. Esse cara é fuzileiro. Destreza é importante pra ele continuar sendo... O maluco da metralhadora. Vamos lá. Meu Deus, Magdalena. Para de upar de nível, Magdalena. Vou colocar ela como uma sniper, vai. Só pra pegar um posto de combate aqui com ela. Bom, cadê o hospital? O hospital. Por que que os caras não tão aqui, doido? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Os caras simplesmente não vieram pra cá, pro hospital. Pro vagão. E quem é que vai curá-los? Um bom médico, eu diria. A Magdalena? Acho que não, né? Vem esse cara aqui. Não, esse cara tá se curando. Vou deixar sem um médico, vai. Deixa o cara sozinho ali por enquanto. A locomotiva tá sem trabalhador? Vamos ver aqui. Por que que o Maximiliano... Ele tá no esquadrão? Vai você pra cá. Eu vou colocar uns caras que eu... Não quero ficar mais utilizando. Não, esse aqui vai comigo que ele é fuzileiro. Você fica aqui, pronto. Agora tem uns caras trabalhando. Beleza, vamos lá. Não pode ficar parado. Vamos chegar em Nisdlensk. Dinsk, meu Deus, não sei ler isso aqui. O pessoal que tá com doença não vai fazer missão. Eu vou botar outros caras pra fazer a missão. Talvez eu deva deixar os caras... Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou parar o trem. Vamos deixar os caras se curarem um pouco. Tipo esse aqui que vai levar 20... Nossa, 19 horas. Meu Deus, peraí. Deixa eu ver o negócio. Nossa, isso aqui vai curar quando? Nossa, não cura nunca, galera. Não cura nunca. Vamos continuar com o nosso vagão aqui. Não há como voltar atrás. Essa atividade moverá você para a próxima região e você não poderá voltar. É, eu tô ligado. Deixa eu só ver uma parada aqui primeiro. Esse maluco aqui é sniper. Vontade. É, simbora. Conforme você faz a ronda pelo trem, vê Maria Demidova servindo chá para as crianças. Algumas parecem contentes, mas o garoto parece fatidicamente pálido. Você soube que ele está doente e incapaz de digerir alimentos. O trem lentamente para. Vocês chegam à próxima estação. Do lado de fora, seus soldados estão desembarcando e subindo a plataforma em busca de uma cabine de controle. Entre as silhuetas de alguns prédios altos, você vê campos se estendendo até o horizonte. Um homem com o uniforme do exército branco sobe no trem e cumprimenta você. Ele não parece carregar uma arma. Major, obrigado por escoltar a madame Demidova e sua família. Estamos te devendo. Você pertence a qual unidade, soldado? Você é surpreendido pelo tom autoritário do seu conselheiro. Ele claramente está frustrado pela falta de etiqueta do soldado. Nome, patente, unidade, tudo. Desembuche. Estou com a segunda companhia siberiana da estepe. Onde está a madame Demidova? O soldado sorri, revelando um grande vazio entre seus dentes. Você chama um soldado que passava e pede para que busque Maria Demidova. Um momento depois, ela chega. Qual o seu nome, soldado? Cabo Alexander Botkin. Por favor, madame. Devemos seguir em frente. Siga-me até minha unidade. Diga-me aonde estamos indo. Ela claramente está suspeitando. Espera, não deveria haver sete de vocês? Meu marido faleceu. Ah, sinto muito. Sem problemas. Diga-me aonde estamos indo. O soldado hesita e olha para os outros soldados. Fique à vontade, Cabo Botkin. O que você quiser falar comigo pode ser dito na frente deles. Iremos escoltá-los para o oeste, até Iachterimburg. Você e sua família estarão seguros lá. Eles conversam um pouco e Maria Demidova pede ao soldado que ajude com o menino. As irmãs se reúnem em volta do irmãozinho e tentam aquecê-lo com um cobertor. Você percebe que o Cabo Botkin parece muito ansioso para retornar à sua unidade. Agradeço por tudo que você fez por nós. Boa sorte. Antes de se virar, ela olha brevemente para o seu conselheiro. Alguns de seus soldados despedem-se e compartilham repetidamente suas melhores e sinceras estimas. Repentinamente, seu conselheiro avança e pega Maria Demidova pelo braço. Você não é uma pessoa qualquer e nem mãe deles. Maria Demidova fica em silêncio. Ela olha com firmeza, sem vacilar, para o seu conselheiro, mas seus olhos a atraem. Você não consegue entender o motivo de ela persistir em sua farsa. Finalmente, ela se vira e parte. O soldado do exército branco segue, carregando o menino doente e as meninas vão embora uma por vez. Como assim? Você se pergunta o que será deles. É, não temos como saber. Você e seu conselheiro voltam em direção ao trem. Para sua surpresa, você vê Maria correndo de volta. Você imagina que ela tenha esquecido algo, mas ela não parece confusa. O assassino do Alexei. Quanto você sabe? Praticamente nada, madame. Lamento, por que a pergunta? Maria Demidova entrega ao seu conselheiro um pequeno frasco de vidro com líquido transparente. Você imediatamente reconhece o símbolo de perigo. Uma caveira com um par de ossos cruzados. Cianeto, presumo. Foi você? Maria sacode a cabeça negando. Seus olhos estão enchendo de lágrimas. Não, eu. Não quero que você puna seus soldados por isso. O cianeto é meu, em caso de captura pelos vermelhos. Foi uma das crianças. Alexei não cuidava bem delas. Especialmente quando bebia. Não consegui impedir tantos confrontos. Caramba, mano. Caramba. Capitão Langer estende os braços para Maria. Ela permite que ele a abrace. Ele diz algo, mas você não consegue ouvir. Ela toca a bochecha dele e depois o empurra gentilmente. Pela segunda vez você observa quando ela desaparece. Ela volta para a família dela e você volta para a sua. Seus soldados a bordo do trem. Você volta para a sua. Caramba, mano. Ele... Foi uma das crianças que matou o pai. Não foi ela. Não foi ninguém no trem. Não foi ninguém no trem. Será que eu engano. Caramba. Caramba. Estamos quase zerando, galera. Vladivostok é aqui. Estamos no capítulo... Vamos para o capítulo 7. Nossa tripulação aumentou, mas... Perdemos um, né? Nós perdemos esse rapaz aqui. Tadinho. Morreu em uma missão na Serraria no dia 16. Coitado. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. O que está com um trem de suprimentos para você? Geada. Maluco! Olha isso aqui! Terra nevada. É impossível coletar agora. Madeira leva mais tempo. Agora é possível caçar. Demora mais tempo e o sucesso é incerto, mas as recompensas são maiores. Olha! Olha! Ah, esse mapa parece... Nossa senhora! Que mapa enorme! Maluco! Está tudo branquinho de neve. Vamos vir aqui no depósito. Eu não tenho muitos vagões. Vamos vir aqui em comércio? Não tem como comprar nada. Caramba, cara! Será que eu consigo melhorar a questão de temperatura do trem antes da gente começar a andar aqui? Vamos vir aqui. Melhorias. Ih, não carregou ainda essa merda? Aqui já está tudo quase no máximo aqui. Ah, já dei upgrade em quase todas as melhorias do trem. Está menos 2 graus. Isso aqui, a temperatura ligada, ela tira menos 1, né? E o isolamento também, ele aumenta o nível, então está tudo bem. Deixa eu ver. Talvez eu não tenha que dar upgrade mais. Aqui a gente já fez a vedação já. Os caras estão protegidos por causa da fornalha. Caramba, cara! A cozinha. Cozinha também. Cozinha também. A gente está bem, cara! A gente está preparado para o inverno. Entre aspas, né? Eu poderia comprar um vagão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Não, não tem como. O meu trem carrega só 7, né? Se eu jogar fora um vagão de infantaria, eu vou perder soldado. Deixa eu ver aqui. Vagão de infantaria. 9 de 14. 10 de 14. 5, 19. Será? Será que eu consigo mandar embora um pessoal aqui? E comprar um vagão novo? Mas acho que eu estou sem grana, né? Eu estou só com 4 mil. Mas se eu vender um vagão de infantaria, eu consigo comprar um vagão de oficina. Olha que interessante. Tá, vamos ver aqui. Se eu colocar todo mundo num vagão só. Já está cheio esse vagão aqui? Acho que já está cheio. Não tem como, galera. 9 de 14. Se eu fizer isso, eu vou ter que mandar um pessoal embora. Não tem como, não. É, já está cheio, mano. Agora que eu me lembrei, toda vez que a gente recebe alguém, a gente fica sem soldado. Ah, vamos lá. Maluco que o frio está atorando. O frio está comendo a raba dos personagens. Eu vou ter que fazer missões agora numa velocidade muito... Eu não vou poder ser um cara louco fazendo missão. caça definitivamente é importante. Então, eu vou ter que guardar o personagem para ir para lá. Vamos parar aqui. Madeira é importante e pode ser usada como combustível. Então, eu definitivamente vou pegar. Eu definitivamente irei pegar madeira. Vai lá. Vai esses caras aqui. Aqui nessa cidade... Eu acho que eu não vou lá, não. Sinceramente. Não vou naquela cidade, não. Não quero saber dessa cidade, não. Encontramos árvores boas. 96 de madeira. Ótimo. Volta para o trem. Beleza. Os soldados cansados é por causa do... da exaustão de pegar madeira, né? O campo de caça é perfeito. E essa cidade aqui parece ser boa. Itaúr, esse vilarejo. Quanto tempo leva para caçar, hein? O jogo não fala quanto tempo até a gente mandar os soldados para lá. O padre, o podinível, o cozinheiro. Esse aqui, o podinível também, o cozinheiro. Ah, os caras estão se recuperando aqui. As doenças, elas estão... tecnicamente... desaparecendo. Para aqui. Quem é caçador, vem aqui. Vai lá. Vocês, vem aqui em cima na cidade. Não quero ninguém doente. Por isso que a gente... Nossa, agora que eu tô ligado. Por isso que... ter pano e combustível é bom, porque gasta muito mandando os personagens irem nos lugares. Estimulante eu vou comprar. Vodka eu não vou comprar. Comprar só estimulante. E não vou vender mais nada. Volta todo mundo para cá para não ficar doente. Caça. Nossa. Fizemos uma busca. Só conseguimos a lebre. Sobrevivente. Ah lá, o cara encontrou a toca. 34 de comida. Beleza. É muito útil essa habilidade sobrevivente. Só agora a gente tá vendo a diferença, né? Beleza. O Antonin, o pôr de nível. Antonin, curra! É um nome bem russo, né? Ah... A mulher, o pôr de nível também. Caramba, essa mulher é muito foda, cara. Talvez eu leve ela em algumas missões. Ei, carai. Eu tô doido pra curar meus personagens de uma vez, cara. Sete horas, nove horas. Deixa eu ver aqui no hospital. Ah, tá faltando um médico aqui. Não, deixa do jeito que tava, hein? Será que eu consigo dar mais upgrades no trenzinho? Uma cidade. Mais caça. Vamos parar bem aqui? E vamos caçar agora, que é o começo, né? Se a gente caçar agora, que é mais rápido, a gente vai ter menos dificuldade lá na frente. Vamos mandar esse grupo aqui pra caçar. E aqui embaixo a gente manda esse pessoal aqui. E no trem, antes deles irem lá, é o seguinte. O vagão de comida, eu precisaria dar uns upgrades maneiros aqui, né? Deixa eu ver. economia de recurso. Definitivamente. É o que eu preciso aqui. Pra gente não gastar não gastar recurso com coisa importante. Pera, tá de dia ou tá de noite aqui? Vai anoitecer agora. Beleza, só achamos uma lebre. O traço de caçador ativou. Hum, e o cara ganhou 44 de comida. Ótimo, perfeito. Esses caras chegaram aqui, vasculha a casa, eu dei mole. Devia ter vasculhado direito. Termina, termina. Ficou noite. Com a noite, a gente tem que fazer isso aqui. Pronto, vai lá, termina. Termina a construção. Enquanto os caras estão explorando outro lugar. Hum, fuzileiro, trabalhador, trabalhador é importante. Uma coisa que eu percebi, se vocês estiverem jogando também, se vocês quiserem que seu personagem tenha HP pra aguentar tiro, bota ele pra trabalhar, mano. Trabalhador é o traço mais importante pra sobrevivência dele. Major, nós reviramos o local e encontramos algo dessa vez. De qualquer forma, o informe é interrompido pela tosse violenta do soldado. Leva apenas um momento, mas é uma cena terrível de se ver. As convulsões, a falta desesperada de ar e as unhas arranhando o chão. Quando o soldado trêmulo finalmente ergue a cabeça, você pode ver a saliva ensanguentada em suas mãos e o terror em seus olhos. Vocês dois sabem o que isso significa. Caramba! Tuberculose! A minha médica! Tuberculose incurável, mortal e infecciosa. Todos os soldados são examinados ao ingressar e o procedimento padrão quando os sintomas são descobertos é dispensa do exército. Mano! A Magdalena! A Magdalena pegou a tuberculose, cara! Por favor, Major, eu ainda posso ser útil e lutar, qualquer coisa. Por favor, eu quero ir para casa. Não me deixe aqui, não me deixe nesse buraco infernal abandonado. Quero ver minha família. Você sente o desespero no apelo. É compreensível, afinal, é um destino terrível ser abandonado em um país estrangeiro hostil, apenas para morrer de forma lenta e dolorosa. Mas se Magdalena ficar, todos no trem podem ser infectados e morrer em alguns anos. A Magdalena, galera! A nossa médica! Caralho! Eu já tenho muita gente doente, Magdalena! Sinto muito, Magdalena! Magdalena é levada para fora apesar de seus gritos desesperados, lágrimas e súplicas. Você entrega alguns equipamentos e moedas e permite que se dispersa de seus amigos, deixando um dos seus para trás. Não parece certo, mas você não teve escolha. A vida de todos naquele trem é responsabilidade sua. Você pode ter protegido o resto, mas excepcionou este. Magdalena nunca voltará para casa. Magdalena ficou para trás! Outro membro do esquadrão foi chamado para ser responsável pelo relatório. A tensão no ar deixa tudo mais difícil. Caramba, mano! A gente encontrou tudo isso aqui e perdemos a Magdalena no processo. Ah, mano! Eu não gostei, não! Não gostei, não! Eu não gostei de perder ela, não! Tá a menos 3 graus essa porra, cara! Liga! Liga! Liga tudo aqui! Como é que pode, cara? O cara evoluiu para a doença grave! Os caras estão evoluindo para a doença grave! Deixa eu ver um negócio aqui! No hospital está dando tudo errado, doido! Vamos fazer um isolamento melhor aqui! Senão a gente vai morrer de frio no hospital! O hospital não pode ser frio! É o único lugar que não pode ser frio! Pronto! Acabou! O hospital agora não é mais frio! E aqui atrás? Deixa eu ver! Armazenamento eu não estou nem aí! Aqui é o vagão de cozinha, né? Não dá para ficar no... Eu vou ter que dar upgrade aqui, mano! É foda, galera! É complicado, cara! Cara, Magdalena! Muito difícil a Magdalena ficar para trás, cara! Pronto! Vamos dar continuidade aqui! Vamos andar com o trem! Os únicos lugares que tem gente aqui com frio são o vagão de artilharia! Lugar certo, hora certa! O trem para na estação e alguns de seus soldados descem para esticar as pernas e tomar um ar fresco! Quando os residentes percebem a presença deles começam a sussurrar uns com os outros! Um deles corre para algum lugar deixando alguns dos legionários nervosos! Depois de um tempo o residente reaparece com outra pessoa correndo atrás dele um legionário! Ei, ei, ei! Olá! Vocês estão aqui! Não consigo acreditar que a sorte finalmente sorriu para mim! Estou indo para casa! Viva! Tomado pela emoção o legionário começa a apertar a mão de seus soldados abraçando-os e beijando-os no rosto! A emoção é tão contagiante que os seus soldados começam a rir e ficam felizes em ajudar com os pertences de seus novos passageiros! Enfim, todos embarcam! Ah, ganhamos uma batedora nova! Perdemos a Magdalena e ganhamos essa daqui! Nunca substituirá a Magdalena! Nunca! Magdalena é insubstituível! Beleza! Vamos lá! O que tem aqui para comprar? Combustível! Combustível, café, gulache... Pronto! Comprei bastante coisa para levar! Meu amigo! Não vai ter nenhuma missão aqui, galera, para a gente fazer, não? Não! 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 Aqui no bosque parece que vai ter madeira para pegar! Caramba, doido! Perdemos... Cara, se eu mandar os caras eles morrem de frio! Então eu não vou mandar ninguém no bosque, não! Talvez lá em cima! Invasor, zelador... Agora está funcionando! Agora as doenças estão desaparecendo! O isolamento está funcionando! Deixa eu fazer uma parada aqui! Esses aqui que estão trabalhando! A mulher e o cara! Acho que eu vou dar café para eles! Pronto! Dei café para os dois! Eles vão trabalhar melhor agora! Eu acredito! O negócio é o seguinte! Eu deveria checar aquela cidade ali em cima? É muito longe e é capaz de eu ficar doente, cara! Que sacanagem, doido! Eu vou checar! Vai! Invasor! Preciso de zelador! Vou procurar alguém que tenha zelador aqui! Ah, é justamente o cara que estava trabalhando aqui no vagão de artilharia ele tem os traços necessários para explorar ali em cima! A personagem nova é Sargento Amor Eu perdi uma e ganhei uma personagem nova, né? Forma, vontade, destreza acho que eu vou pegar vontade, né? Vontade é bom para acertar os tirinhos Esse aqui Nossa, esse cara aqui é muito foda Vou pegar a inteligência com ele Simbora! Não, não vou andar com o trem não vou ficar parado Aí Deixa eu ver se eu posso dar upgrade em alguma coisa Aqui na frente não precisa Aqui talvez Deixa eu ver Aqui já tem todos os upgrades necessários, né? Ué, chegou ou não chegou? Por que que o jogo pausou do nada? Que estranho o jogo pausou do nada aqui Não fui eu que pausei, não O negócio é o seguinte Materiais fortes Aqui eu tô economizando as cores Eu acho que pausou porque alguma função se disse Ah, essa função aqui parou Que é a função de cozinha, né? Então sai você daqui Cadê? Vem pra pesquisa de alimentos Pronto Vem pra pesquisa de alimentos que é a melhor coisa que você faz Vamos continuar avançando Quando fizer dia o frio diminui se eu não me engano Ué Pausou de novo Que estranho O jogo tá pausando toda hora Eu vou andar pra cá pra ficar próximo dessa cidade aqui que eu não sei o que tem É sempre assim, né? Major, os vigias avistaram o obstáculo Eu vou parar o trem porque pode ter madeira, né? Pra gente pegar Então não tem Não tem por que não parar o trem aqui Enquanto isso a gente resolve o problema da doença dos personagens, né? Ahn Não tinha nada Sacanagem, mano Por que que o jogo tá pausando toda hora? É muito estranho isso Novo evento A moral do soldado caiu pra zero Lesão de trabalho Putz A mulher foi afetada porque tem um traço descuidado Major, estou aqui pra relatar uma lesão de trabalho A Andreia Martinova sofreu um acidente Ah, é foda Desculpa aí, mulher Agora que eu pude ver a moral do soldado chegou a zero Deixa eu botar essa mulher aqui no vagão médico pra ela se curar do ferimento dela junto desse velho aqui que é o médico também Deixa eu ver se tem alguém que eu posso usar aqui pra Tem poucas pessoas que eu posso usar pra curar aqui, né? Deixa o rapaz aqui sozinho que é o que é o momento dele brilhar Mas deixa eu tirar você Vem pra cá Pronto Continua trabalhando aí otário Nada de dormir Eu poderia fazer camas melhores mas eu não tenho recurso Eu vou ter que só me contentar com o que eu consegui E quem é o soldado que a moral foi pro caralho? Como é que eu faço pra ver o que tem a pior moral Que estranho, cara Não tá aparecendo aqui Não Deixa pra lá Simbora Vamos resolver isso aqui Boa Vamos pegar esse tronco de árvore que tem aqui Obstrução foi removida Um idiota se machucou E alguém não pode ficar Sério? O cara se machucou então não pode ter alguém na locomotiva Aí é foda, né? Vamos botar esse cara pra trabalhar excessivamente então Parece que a doença tá acabando aqui Tem poucos personagens que estão doentes aqui Vamos botar esse merda aqui Eu vou precisar tratar eles o mais rápido possível pra eu poder usá-los, né? Senão a gente chega na missão e não vai ter ninguém pra usar Agora que tá menos 2 graus eu acho que eu posso desligar os negócios aqui Pronto Agora o consumo de carvão diminuiu no trem Rapaz Beleza a mulher saiu do vagão hospital Logo após seu trem parar na estação Bárbora colabore com as meninas O que devemos fazer? Reúna 5 soldados e vamos Você agrupa um pequeno esquadrão e caminha com eles na direção do armazém Em poucos instantes um grupo de jovens mulheres surge em um prédio próximo Rindo e sorrindo elas se aproximam de você e dos soldados Ei soldados vieram visitar Tomara que você pare na minha cama Nossos bons homens estão lutando nessa guerra idiota E fica tão frio a noite Isso pega seus soldados de surpresa Mas você e os mais velhos entendem e colaboram Enquanto conversam e riem vocês chegam ao armazém As garotas batem na porta Alguém dentro a abre E você e seus soldados são empurrados pra dentro Fudeu Dentro do armazém um grupo de mulheres armadas e de aparência ríspida está esperando você As garotas imediatamente param com a atuação Elas fecham a porta atrás delas Pegam seus rifles e se posicionam pelas janelas para verem qualquer problema Uma morena alta e musculosa fala Desculpe pela encenação mas era necessária Os vermelhos tem ouvidos em toda parte Somos trabalhadores de uma pedreira próxima Até defendemos a pedreira tanto dos vermelhos quanto dos brancos comercializando com os dois lados Conseguimos ficar neutras e seguir vivas Mas os vermelhos os enganaram Pegamos uma carga de explosivos deles e usando esse caminhão eles ganharam acesso a parte da pedreira e tomaram Precisamos retomá-la ou não seremos mais neutras Dessa vez compramos os explosivos e precisamos levá-los para a mina Será difícil mas há muitos equipamentos militares dos vermelhos na pedreira com os quais podemos recompensar vocês Faríamos isso nós mesmas mas não somos soldados apenas apesar de fingirmos e então está disposto a nos ajudar? Carai não tem opção Vejam meninas estamos com um cavaleiro de verdade aqui Você consegue ouvir o tom debochado dela e a risada das outras mulheres Falando sério apreciamos sua ajuda com ela provavelmente não morreremos Vocês discutem o ponto de encontro e o plano de operação Por fim as meninas abrem a porta e mais uma vez retomam a encenação soprando beijos enquanto vocês vão embora e elogiando a habilidade dos seus soldados na cama o que os deixa envergonhados Os vermelhos não tem chance de presenciar uma atuação tão espetacular Ok a moral de geral diminuiu né mas está tudo bem Religioso Ah todos os religiosos né Ok temos que ajudar as prostitutinhas O que tem para comprar aqui Sonífero pano erva vou ter que comprar erva para fazer comida Vou comprar todo o pano Pronto Medicamento eu tenho muito Eu vou comprar Isso aqui é utilizado por soldado o frasco eu não vou comprar Isso aqui eu vou comprar Pronto O estimulante eu não vou comprar na moral Vamos lá Continuar a nossa Exploration É uma missão de nível 3 tá Não é uma missão de nível alto Então a gente provavelmente dá conta dessa missão aqui Deixa eu ver se o vagão de cozinha voltou a fazer comida galera Vamos pesquisar carne assada inteligência Não sei se a gente usa Vamos pesquisar isso aqui Começou a ficar frio Pronto Aumenta a temperatura do vagão que melhora Vamos parar o trem aqui Agora eu tenho 5 soldados com doença que não é grave Eles vão se recuperar em 1 hora 6 24 horas 23 Tá todo mundo bem entre aspas Bom vamos fazer a missão pra encerrar o episódio É o seguinte quem vai nessa missão Acho que esse esquadrão do meio deveria ir Vamos montar um esquadrão novo eu já vejo vocês Aê vamos lá Fiz um esquadrãozão foda Os caras tão saindo do vagão do hospital aqui Primeiro deixa eu fazer um negócio antes de fazer a missão né You never know Ah já tem uns caras bem aqui da vida Liga aqui a fornalha pro pessoal não ficar doente O Pavel coitado tá aqui há um tempão Aqui eu poderia comprar armas mas eu não vou mandar ninguém agora não Vamos lá vamos dar a saideira logo Fazer a missão O caminhão e a motorista estão bem escondidos perto da pedreira Seus soldados provavelmente não teriam encontrado eles sem as direções recebidas da líder da resistência na pedreira A mulher que deveria dirigir o caminhão contendo explosivos encontra seus soldados A mulher sobe no caminhão para falar e dá uma explicação detalhada da situação Os vermelhos provavelmente lançarão um contra-ataque assim que seu ataque começar Há um acampamento dos vermelhos bem perto daqui Você pode usar os explosivos para destruir o tanque enquanto atravessa a ponte dentro da pedreira Os soldados que não estiverem entrando com o caminhão cheio de explosivos devem ir primeiro Apesar de estarem tão perto da pedreira ainda há chance de baterem retirada Vambora Vamos vir aqui Devagarzinho A zona da morte vou ativar Petralhador aqui Vamos lá Todo mundo atira Pronto, acabou Vamos destruir isso aqui A neve está fazendo FPS cair pra caramba Esse rifle desse cara aqui é semiautomático Esse é aquele rifle que eu peguei semiautomático bom pra cacete Ah, tem um soldado no vagão não sabia Ah, é um civil não é um soldado Vem todo mundo pra cá Ah, eu vou ter que subir ali Será que eu posso tacar uma grenade ali em cima? Tem um cara vendo acho que eu vou jogar uma grenade ali Será que morreu? Tecnicamente eu tô invisível Morreu Morreu Vamos escoltar o caminhão em segurança o máximo possível aqui Olha só Pera, tem gente vindo aqui Nossa, tem gente vindo aqui Pera aí Metralhadora Zona da morte Não dá pra se esconder em lugar nenhum aqui Deu merda Beleza, tá dando certo Mata Mata o cara Aê O cara da metralhadora não armou por algum motivo Eu apertei errado talvez Lá embaixo tem um monte de cara Um monte de civil Vamos lá Mira lá Fica quieto não atira ainda Eu acho que a melhor coisa que a gente faz Deixa eu ver Talvez artilharia Um canhão de artilharia galera Vamos tentar Pera Ano 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 Pera Nossa, cara não pensei Biox todo mundo moheu não 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 Vou matar todo mundo aqui Eita, o cara jogou granada antes Por algum motivo, quando o personagem fala alguma coisa Ele tem uma fala Que eu entendo cu de ganso Sinto muito, galera, minha mente é poluída Eu não vou usar essa cura aqui agora, eu vou guardar Vou matar esse cara aqui Eita, jogou granada em mim Boa Essa missão não é tão complicada, quando eu pensei que fosse Eu pensei que essa missão fosse ser terrível Talvez sabe o que é O nível dos personagens é alto Beleza, conseguimos matar Aqui tem combustível Eu devia catar tudo isso, né Não devia deixar nada pra trás Pega aqui, filha da puta O cara não pega nada Posloucám Ano, ano, pane Vaše rozkazy, pane Samozřejmě Nepřítel Už jdu Postarám se o to, pane Samozřejmě Maluku Esse grupo tá muito bom, cara Vamos subir aqui e pegar as podes aqui em cima Posloucám Posloucám Snad to bude stát za to Dle rozkazu Ano, pane Posuž jdu Por enquanto a gente tá indo bem, hein Será que essa missão vai ser aquelas missões que dão medo na gente, mas elas são hiper fáceis Hum, eu acho que vai ser esse tipo de missão, galera Dám kryt Tady to půjde Ano Připrave, jdu do krytu Vaše rozkazy, pane Přede mnou se neschováš, hochul Moudrá volba Dejšou aproximá o caminhão O jogo fala só pra mover até a pedreira, né Posloucám Ne, to asi ne, pane Zaujímám pozici Vidím těžkou zbraň Olha lá, o que temos lá Supressão não vai funcionar ali, porque eu tô longe Granadinha Talvez, vamos jogar Granat Não, idiota Posloucám Covám se Meu Deus Funcionou A gente tirou o cara do cover pra ele tacar a granada, mas beleza, funcionou Eu vou curar ele, ele ficou com uma lesão, coitado Eu não queria fazer isso, não Eu queria que ele jogasse de onde ele tava, mas ele andou Definitivamente eu causei uma lesão no personagem que não precisava Coitado, ele nunca vai jogar no Real Madrid por causa dessa lesão agora Munição de metralhadora Munição de fuzil Como que a gente vai entrar nesse lugar aqui Será que consigo explodir aquele barril lá Não matou? Ah, eles vão descer pra verificar Como se não tivesse dado dano nenhum Ah lá É como se não tivesse dado dano nenhum neles Vamos vir aqui Eles vão ter que descer aqui atrás de mim Desce, vem cá Vem, maluco Não vai vir não Não acredito Tomei um tiro O cara não quer descer aqui Ah, vamos lá Vamos ativar a zona da morte ali Aí a gente dá a visão Beleza Vem todo mundo pra cá O Snooper Pra cá pra cima vai ter mais idiota, né Não dá pra ver direito a marca de se esconder por causa da neve aqui O Snooper O Snooper fica apagado Vamos vir aqui Uai, morreu todo mundo? Ok Ah, tem um cara ali, ó Tá faltando gente, cadê? Cadê os caras? O objetivo tá claro ali, né Todos devem cair Mas parece que tá faltando alguém Alguém simples Olha ali Não, caminhão Zde Zarepumniku Checam na ro... Postaram se o to Filho da mãe, cara Aquele ali tem que morrer também Morre, doido Tá faltando ainda Tá faltando uns caras ainda Samozinho Poslucham Sem na cestě Jakoby se stalo Ano? Vaš ano, pane Samozinho Samozinho Vou me esconder aqui Vem, maluco Beleza, conseguimos Caramba Caramba Acabou a missão? Será que acabou? Ano, pane Eu acho que eles vão atacar a gente, né Mas vamos pegar os recursos primeiro aqui Už jdu Když něco najdu Můžu si to nechat, pane Vamos lá Trazer o caminhão pra cá É até aqui? Uai, o jogo fala que é até aqui, né Tem que escoltar o caminhão Ou é até lá em cima? Ah, é até aqui Devagar e sempre Conseguimos Rúdí se určitě pokusí kamenolom opět obsadit Musíme připravit obranu Rúdí se určitě pokusí kamenolom opět obsadit Musíme připravit obranu Nešla jsem výbušniny Vidím, nepřítele Výbušniny jsou pripravené Beleza Už jdu Vamos deixar o sniper aqui em cima Ah, não, peraí Ah, peraí Vem você pra cá Vem você pra cá Vem você pra cá Alguém tem que ativar as coisas ali, né Ou não é uma boa ideia Acho que não é uma boa ideia ficar aqui embaixo Vamos sair todo mundo daqui, vamos ficar aqui em cima Vamos deixar esses personagens aqui Alguém tem que ativar o negócio ali Acho que eu vou pegar o... Vaše rozkazy, pane O granadeiro Porque ele tem como jogar a granada lá embaixo Hned tam budu Assuma posições de defesa Assumimo Idu do kryto Asu tu Prepravte sa Čaká nás tvrdý boj Maluku Červený proti nám poslali tank Musíme ho zničit skôr Než nám stihne uškodit O tank vai ser destruído naquela hora Que ele passar ali na parada Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Eu acho que é uma boa vim cá pra baixo Agora que eu tô vendo É uma boa Destrua o tank inimigo É, não vai ser difícil Eu tenho que me defender por 3 minutos Eu acho que dá certo Eu acho que a gente consegue, hein Vamos explodir isso aqui Pronto Agora a gente tá tranquilo Agora a gente tá tranquilo aqui Maluco, olha o medo que dá A velocidade que os caras tão chegando Ah... Beleza. Tem alguns vindo pelo outro lado. É pouca gente vindo pelo outro lado, né? Não, tem muita gente. Meu Deus do céu, eles estão dando a volta! Sim, senhor! Eles estão dando a volta, galera! Eles estão dando a volta, galera! Eles vão colocar bomba ali! Ah, cara! Beleza, morre tudo! Schovám se! Ranáááááááá! Checam na rozkazy! Morreu? Haha! Moudrá bolbá! Ano? Ok, eu tô bem, eu tô vivo, eu tô tranquilo, eu tô ok. Eu acho que eu vou tirar você disso aqui. E vou na posição. Váš tey? Regiàri! Aze? Ano. Puxa! Deixe-li spasar ali. Áno. To je ale ohnostroj! Pane! Má mokro! Kamenom je v bezpečí. Missão bem sucedida, galera Cara, que missão foda Deu tudo certinho Deu tudo certinho Eu não tô acreditando, cara Depois de ter perdido Nossa médica Magdalena Finalmente uma vitória nesse vídeo Vamos lá Todos vocês foram super bem Conseguimos A fumaça do tanque em chamas sobe até o céu Seus soldados não precisam esperar muito Até que a líder da resistência chegue Ela vem com mais 5 caminhões Lotados de trabalhadores da pedreira A maioria mulher Ela aborda o líder do esquadrão Honestamente, posso dizer que vocês fizeram um bom trabalho Acho que não teremos sobrevivido por muito mais tempo Imagino que você esteja esperando aqui Para eu te dar seus brinquedos favoritos Venha comigo Ela leva você até um dos barracões Quando ela o abre Armas, granadas, cápsula de artilharia E kits de primeiros socorros muito bem organizados São exibidos Tudo parece da melhor qualidade E em excelentes condições Sim, os vermelhos estavam desesperados para levar nossas pedras Como você deve ter percebido Ela ri enquanto se afasta e deixa seus soldados pegarem o que quiserem daquela fartura De suprimentos Maluco Oito munições Caralho Maravilha Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Que episódio foda, mano Próximo vídeo a gente vai estar chegando nesse lugar aqui E curdes não sei o que E... Nossa, olha o tamanho desse mapa É um mapa grande, hein Obrigado por terem assistido E... Não peguem friagem Fui